Ganhar é fácil. Fácil? Fácil. É, hoje tem que dar 4 a 1, 5 a 1, tem que golear. 6 a 0. É muito, não? Não, não, pode deixar. O ânimo da torcida não é à toa. No primeiro jogo lá no Peru, o Atlético venceu por 3 a 0. E agora basta uma vitória simples para garantir a classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores. E não demorou muito para o estádio explodir de alegria. Com apenas 2 minutos de jogo, Luizinho Neto cobrou uma falta com perfeição. Atlético 1 a 0. A forte marcação dos peruanos não impediu o Atlético de permanecer no ataque. Com jogadas rápidas, o time perdeu várias chances de gol. O Alianza explorava os contra-ataques. Nesta cobrança de falta, Salazar quase empatou. Quase, porque o gol de empate foi de John Inostrosa. Com um belo chute de fora da área, ele deixou tudo igual. Foi o suficiente para o Alianza se empolgar no jogo. Só que o time, ou melhor, Paulo Inostrosa, se animou tanto que fez uma falta dura em Luizinho Neto e foi expulso pelo árbitro boliviano René Ortube. Quem não ficou lá tão contente com o primeiro tempo foi a torcida. Ir mais para frente, ele está jogando muito atrás, tem que começar o ataque e fazer gol. Segundo tempo e o Atlético não conseguia superar a marcação adversária. Os passes saíam errados e nada de gols. A torcida, que estava quieta, pediu raça. Kleber atendeu o apelo e armou a jogada para Lucas fazer o segundo. O Kleber fez uma excelente jogada pelo lado esquerdo e foi muito feliz em passar para mim. Graças a Deus estava no lugar certo, chutei rasteiro e a bola entrou. Para o Atletiba, equipe titular? Não, Atletiba é um jogo de grande responsabilidade. De aqui dentro da bachada, vamos colocar a melhor equipe em campo.